Bom dia a todos e a todas. Hoje, dando início à primeira conferência, a conferência de abertura, eu gostaria de apresentar o professor Joaquim Toffs neste momento. Então, o professor Joaquim, ele é especialista em didática das línguas, é formar em formação de professores e trabalha na Universidade de Genebra. No seu percurso profissional, ele já realizou muitos projetos com o objetivo de desenvolver a pesquisa em didática das línguas, engenharia didática, estudos das capacidades dos aprendizes, modelização, didática de gêneros textuais, ensino da produção oral e escrita, estudo dos objetos ensinados e das atividades dos professores de língua. Atualmente, seu interesse é o estudo dos objetos e dos processos de formação dos professores na perspectiva didática. Dentre as principais obras publicadas, eu quero ressaltar as últimas. O professor Joaquim Toffs se expressou em francês por um ensinamento de l'oral, currículum, ensinamento e pilotagem, formação dos ensinamentos e ensinamento de la leitura e de l'écritura, pratique de l'enseinamento gramatical e des objetos ensinados. Não podia deixar de falar sobre o carinho e o respeito que ele tem pelo Brasil. Este sentimento é visível em atitudes humanas e profissionais que observamos. O professor Joaquim reúne um conjunto de publicações em revistas, em linguística, linguística aplicada, em livros. Foi entrevistado algumas vezes no Brasil, participou de muitos eventos, aliás, não aprendeu a dizer não para nós. Ele lidera um grupo de pesquisadores em uma investigação que reúne três países e o Brasil é um deles. Também quero destacar a importância deste autor quanto ao aporte teórico-metodológico. Quem não conhece a sequência didática e seus desdobramentos em sala de aula? A sequência didática vem influenciando positivamente a sala de aula da educação básica e do ensino superior, pelo viés da Olimpíada de Língua Portuguesa, pelo viés da formação de professores, através do mestrado profissional em letras, profiletras. Por fim, mas não menos importante, eu quero registrar o fato de que o professor Joaquim Dove sempre tenta se comunicar com os brasileiros utilizando o português do Brasil. Isto é muito significativo. Então, é com muita alegria que convido o professor Joaquim para iniciar o seu trabalho nesta manhã de hoje. Muito obrigado, professora Eulália Lepkin. Eu quero começar a minha fala agradecendo ao professor José Ricardo Carvalho, em particular, e a todos os organizadores do primeiro Congresso Internacional de Estudios Sociodiscursivos, o honor, a deferência, para me convidar para abrir o Congresso com esta palestra. Palestra que tem como título Obstáculos e Regulações no Ensino de Língua. E vou começar por fazer um comentário sobre o título, porque vocês vão perceber, ouvindo a minha fala, quais são os meus próprios obstáculos na aprendizagem, no desenvolvimento da língua portuguesa variante brasileira. E eu acho que a análise dos obstáculos é fundamental no desenvolvimento de uma língua e no desenvolvimento da linguagem. A imagem de um obstáculo é como uma pedra no caminho. Os obstáculos na vida podem aparecer em frente de qualquer projeto, mas no caso do ensino e da aprendizagem da língua são importantes porque eu acho que os erros e os obstáculos que se tem que sobrepassar ou desviar para conseguir progredir, nos aportam muitos elementos para compreender os processos de ensino e os processos de aprendizagem. No título eu falei de obstáculos e regulações. Regulações que no meu caso, no exemplo da minha tentativa de fala em português, seriam os ajustes, as intervenções para melhorar e progredir na fala e na escrita. Por exemplo, o diaparama que deveria estar passando com o título, acho que prometeu aos organizadores que passariam eles. Eu estava a dizer que podia ter um terceiro termo, que são os impedimentos. impedimentos que podem ser de todo tipo. Se estamos falando do desenvolvimento da língua, podem ser impedimentos financieros. A professora Eulalia Leurkin, na introdução do Congresso, falou da falta de ajuda financeira para o evento. E, para o ensino, vocês podem ter impedimentos políticos, impedimentos de todo tipo, que não permitem desenvolver um projeto em geral, um projeto educativo. E também, no caso da aprendizagem da língua, um impedimento para mim, para aprender a falar português, seria não ter interlocutores, não poder ter intercâmbios, diálogos e também escritas. Eu mandei o diaparama a Eulalia, e a Eulalia me corrigiu e fiz comentários. As correções e os comentários do diaparama, que eu escrevi diretamente em português, me permitem, como regulação, como ajustamento, progredir na língua portuguesa. Então, o título e a centração vão ser os obstáculos e as regulações, o tipo de intervenções, de ajuste, no caso da prática de ensino para desenvolver e aprender uma língua, como o português. Então, vamos ter que falar também dos impedimentos políticos, educativos e, sobre todo, didácticos na aula, se olhamos como são as interações entre o professor e os alunos dentro da aula. Então, vamos a passar o slide seguinte e vamos a ver qual é o plano, como organizei a minha palestra. Por favor, podem passar o slide seguinte. Ok. Na primeira parte, eu vou fazer uma abordagem teórica e vou apresentar como a didática da língua, o estudo dos processos de ensino e aprendizagem, está basada na perspectiva que nós chamamos de interaccionismo sociodiscursivo, mas que toma elementos de lingüística textual, de análise crítica do discurso, da sociolingüística. E eu vou passar 25 minutos falando da perspectiva teórica para, depois, na segunda parte, formular algumas questões sobre a relação entre obstáculos e regulações, intervenções para sobrepassar, ultrapassar os obstáculos, no caso da análise das prácticas da aula de língua portuguesa, de língua francesa, de uma língua. E, ademais, vou partir de uma pesquisa que trabalha sobre os alunos alófonos. No meu caso, eu sou alófono, não sou de fala portuguesa, e estou aprendendo o português. O término alófono se refere aos alunos, os estudantes, que não são de língua materna, de primeira língua familiar, e que, a pesar de falar a língua, eu estou tratando de falar o português, temos que superar obstáculos particulares no desenvolvimento da língua, porque a aprendizagem se fiu na instituição escolar. E passaremos 45, 50 minutos apresentando uma pesquisa actual sobre o trabalho com os alunos de origem, não francófono, no meu caso, porque trabalho na Suíça, com alunos em uma cidade, num cantal da Suíça, onde o 40% da população não é francófona, é alófona, e vou falar dos obstáculos e das regulações, em particular para esses alunos. Então, vamos a passar na slide seguinte, em que eu vou apresentar quais são as duas, a perspectiva geral, que é o interaccionismo sociodiscursivo, e, em particular, a teoria dos gêneros de texto orais e escritos na escola para o ensino. Então, a primeira questão é que entendemos por interação social. No desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento também da pessoa, nós consideramos que a sinergia de ações dos membros de um grupo, que, ademais, está baseada nos sistemas de comunicação, é um fenômeno maior. Para aprender a falar em português, eu preciso interações com gente que fala em português, senão o impedimento é claro, se precisam de situações de interação. E o desenvolvimento da linguagem se produz com os intercâmbios com discursos, com gêneros discursivos ou textuais, que nos permitem aprender uma língua. É por isso que nós falamos de interaccionismo sociodiscursivo, porque a aprendizagem funciona a partir dos discursos e o uso de uma língua ou de várias línguas, no caso dos alunos bilingües ou plurilingües, é o principal instrumento da interação social. e, ademais, depende da história. Por exemplo, a fala e a escrita do português no Brasil tem uma história diferente da fala e da escrita do português em Portugal, e isso tem uma influência para criar uma comunidade de interpretação de signos. Se a minha fala ou a minha escrita não se corresponde suficientemente com os usos e as normas da comunidade de interpretação de signos em português brasileiro, vocês não vão poder compreender a minha fala. E, talvez, os meus obstáculos para falar corretamente em português sejam um obstáculo para a sua própria compreensão. Então, a percepção do interaccionismo sociodiscursivo é que é através dos discursos que desenvolvemos a linguagem, mas que indirectamente e directamente é também através das interações com os discursos que nos desenvolvemos como pessoas. E, no caso de Bernard Schneulieu, e eu adoptamos a noção de gênero textual, falamos de gênero textual e não de gênero discursivo, porque centramos a noção de gênero oral e escrito na sua materialização em uma língua natural. No caso que hoje vamos a falar, será o francês, porque a pesquisa será o francês, mas vocês podem aplicar perfeitamente ao português o que eu vou apresentar. Se passam ao slide seguinte, por favor, a minha continuou com a abordagem teórica, em termos de apertura para o congresso que vocês vão assistir, eu vou a dizer que os trabalhos que nós realizamos, muitos de vocês no Brasil se consideram formados em linguística aplicada, mas para trabalhar sobre o ensino e a aprendizagem de línguas, nós partimos todos de um trabalho interdisciplinar. No meu caso, eu falo de didática das línguas, porque eu trabalho sobre os fenómenos de ensino e aprendizagem do português, do francês, de diferentes línguas. No Brasil, a questão das práticas de ensino e aprendizagem é diretamente abordada pela linguística aplicada, nas suas diferentes vertentes, que pode ser uma vertente mais centrada na gramática, no discurso, etc. Mas eu dou uma importância maior também à sociodidáctica das línguas. Eu vou falar um pouco da sociodidáctica das línguas, porque para compreender as condições e as situações de ensino e também as situações de comunicação, a sociolinguística é muito importante. Algumas vezes, a didática das línguas analisa o que passa na aula quando se ensina a ler ou a escrever, mas não analisa suficientemente o contexto e a situação particular. Já que vocês, eu estou falando em um evento organizado por a Universidade Federal de Sergipe do Ceará, vocês sabem que a variedade nordestina de fala em português é diferente que as condições sociais do uso, o tipo de preconceitos que existem sobre a língua são particulares tanto o estatuto da variedade de língua falada como a distância com as normas da língua escrita, as situações concretas das escolas no ensino que são que são factores sociolinguísticos da influência do contexto social no uso da língua são importantes e eu vou retomar o tema. Mas eu considero que os nossos trabalhos estão também muito influenciados por a línguística do texto do discurso la semiótica falando de textos multimodais e que autores como Jean-Michel Adant como diferentes correntes de análisis do discurso e de línguística do discurso para ter uma influência e que essas disciplinas eu considero que são complementárias para estudar se a sociodidáctica nos permite compreender mais o contexto do uso das línguas a linguística do texto do discurso a semiótica nos permite aprofundizar sobre os objetos de ensino uma forma de entrar em uma particularidade da linguística aplicada utilizando a linguística do texto porque o que ensinamos concretamente no caso da leitura e da escrita está baseado no texto no discurso e nos signos mas tem uma quarta disciplina fundamental que é a psicolinguística ou a linguística da adquisição e como as crianças inclusive antes de chegar à escola ou jardim de infância a creche se apropiam da língua e quais são as etapas os procedimentos que eles sigam para desenvolver as capacidades de linguagem dentro da escola estudando a progressão mas também fora da escola e que o estudo das capacidades de linguagem alguns autores falam de competência vai ser importantíssimo para abordar as prácticas os fenômenos de ensino e aprendizagem se passamos ao slide seguinte globalmente eu vou considerar no slide seguinte que a pesar que a minha perspectiva é a perspectiva do interaccionismo sociodiscursivo tem escolas diferentes escolas que são complementares à linguística funcional nos aporta estudos muito rigurosos dos usos e das funções dos signos lingüísticos no texto a linguística do texto de Jean-Michel Adão por exemplo nos ajuda a estudiar as secuencias textuais de diferentes tipos textuais na terminologia utilizada por Jean-Michel Adão a análise pragmática e crítica do discurso acho que é fundamental para o ensino porque a interpretação do texto tem que passar por uma perspectiva ligada aos contextos mas uma perspectiva crítica que nos ajuda a compreender os mecanismos sujacentes aos textos e enfim eu vou dar na minha palestra a importância também as questões ligadas à tradição discursiva porque na minha perspectiva que é uma perspectiva baseada no estudo dos gêneros textuais eu sei que um gênero textual como a fábula é a herança de fábulas escritas em diferentes línguas como recolheu antes do nascimento de Cristo e sopo la fontena em França em diferentes tradições e tem se falo da fábula uma tradição brasileira que mistura a tradição portuguesa a tradição ameríndia e a tradição africana a mistura do que é atualmente o Brasil contextualizadas com os animais do Brasil como a onça o tatu então se falo de tradição discursiva é porque acho que o sério que é muito mal conhecido na tradição francesa ele dá evita a dicotomia binária entre língua sistema de língua e a fala introduz a norma acho que é interessante entre sincronia e diacronia como estados completamente separados e fala da historicidade a diferentes níveis e acho que no caso do trabalho sobre gêneros textuais a ideia de abordar a historicidade é importantíssima porque quando nós aprendemos a escrever um texto dentro dentro da família de um gênero textual nós tomamos em consideração os usos na comunidade discursiva esses usos são resultados de uma tradição discursiva de uma tradição histórica por exemplo se vocês têm que escrever um relato de intriga a leitura dos relatos de intriga que existen desde o século XIX vai ter uma influência sobre o novo texto que vocês vão a escrever passem ao slide seguinte retorno sobre as questões de sociodidáctica das línguas Bronkart e Bernal Snelli algumas vezes criticam a ideia de falar de sociodidáctica porque eles dizem que sempre a didática das línguas é social mas eu digo é sempre social mas eu añado a raiz sociodidáctica porque nos esquecemos no ensino das línguas em plural aspectos ligados a sociolingüística que são particulares por exemplo tomen no Brasil o ensino de uma língua ameríndia ou tupi-guaraní que tem 25 mil falantes ou o ensino do inglês o estatuto da língua e as variedades de uso vai ter uma influência fundamental no ensino como condição de ensino em segundo lugar as representações que a gente tem se você se representa o inglês como uma língua de futuro econômico internacional tem únicamente valores positivos a motivação para aprender o inglês vai ser mais grande que para aprender o tupi-guaraní e tanto o estatuto social das línguas e das variedades de uso das línguas como a representação e os preconceitos bem estudiados por Marcos Baño tem uma influência maior no ensino na prática da língua e o professor vai jogar em muitos casos vai utilizar a norma estándar do português do Brasil contra certos usos da fala de português nordestina e que se podem ter preconceitos no momento de abordar não unicamente o ensino do espanhol do francês do alemão segundo a língua são os valores atribuídos por exemplo se atribuía maior valor ao inglês e o francês o espanhol tem uma pérdida de ensino a pesar de ser línguas mais próximas ao português e tem países veciños que falam o espanhol então os dois primeiros factores para comprender as prácticas de ensino são importantes mas não únicamente com línguas diferentes também para abordar as diferentes variedades e os gêneros textuais que são utilizados em esferas sociais particulares mais ou menos valoradas pela sociedade a poesia a poesia pode estar valorada ou não mas dentro da poesia escribir um soneto pode ter um valor diferente que escribir um cordel nordestino terceiro a presença e a vitalidade do lingüista e da variedade de ensino se eu não tivesse interlocutores portugueses e um input em português eu não aprenderia a falar português eu sou atrevido porque não segui cursos mas eu aprendi com as interações soes com os outros para falar o português mas a posibilidade e a vitalidade das prácticas e da variedade ensinada é importante se um alumno está confrontado únicamente a uma variedade de língua não vai dominar as outras e por isso que nós os variacionistas consideramos que o ensino tem que permitir ao alumno a presença e usos diferentes da língua porque na vitalidade dos usos diferentes da língua se desenvolve aprendizagem o quarto o contacto entre as línguas e as variedades dos usos das línguas por exemplo a distância entre as outras línguas que eu sabia antes de aprender o português e o português joga um papel mas o tipo de contato entre as línguas também para criar confusões porque em alguns casos eu vou talvez utilizar palavras do espanhol que não é a minha língua materna mas que conheço muito bem para falar em português posso ter falsos amigos mas isso vocês podem ter o mesmo tipo de problema nos usos das variações da língua portuguesa os quatro primeiros factores estão fora da escola o factor quinto sexto e séptimo para da regla do sete da sociodidáctica das línguas são os três factores dentro da escola e quais são? o perfil lingüístico do aluno que repertorio tem quando chega a aula que conhece que desconhece imagina uma aula de inglês ele seguiu outros cursos viajou a Inglaterra ou viajou aos Estados Unidos ou a Austrália ou a Canadá o repertorio lingüístico vai ter uma importância também o repertorio lingüístico em língua portuguesa que conhece em língua portuguesa qual é o perfil dos alunos? segundo a organização curricular que usos na escola e que prevê o currículum escolar como aprendizagem dos usos da língua e finalmente o perfil linguístico e didáctico do professor por isso eu considero no Brasil como na Suíça fundamental a formação do professor tanto para desenvolver a língua que ensina é verdade que se o professor tem erros gramaticais e erros ortográficos não é o melhor modelo para o aluno mas também as competências ou capacidades didácticas que é o que ele sabe fazer e essas sete reglas são de ordem social o contexto de ensino que vamos observar quando analisamos uma prática de ensino e de aprendizagem da língua eu acho que temos que tomar em consideração os sete fatores que acabo de apresentar por favor passe o seguinte no meu caso com o livro recolhido por Roxane Rojo e Glaís Alex Cordeiro gêneros orais escritos na escola que é um conjunto de trabalhos realizados nos anos 90 por Bernays Newell e eu que a nossa ideia fundamental é que a teoria dos gêneros é fundamental para o ensino na escola especialmente em uma perspectiva comunicativa que é a perspectiva adoptada na Austrália na China no Brasil em Portugal na Espanha na Suíça na França é um ensino em que a unidade é o gênero textual e o gênero textual se vocês toman Voloxinov se vocês toman os escritos o gênero discursivo no caso de Voloxinov de Bactin se caracteriza por situações de comunicação por o feito que os conteúdos têm uma importância segundo o gênero se podem dizer alguns conteúdos em outros se você está producendo uma fábula os animais falam são conteúdos particulares se você escreve um artículo enciclopédico sobre saberes sobre os mesmos animais tome a onça o tatu você vai desenvolver conteúdos diferentes mas tem uma estrutura o gênero uma organização e tem também um estilo termo utilizado por Bactin que é uma configuração de unidades linguísticas que caracteriza o gênero ok e nós entramos no gênero e eu vou continuar com o exemplo da fábula porque a primeira coisa que nós señalamos é que se queremos ensinar a escrever ou a ler uma fábula precisamos de uma análise a prioridade tarefa que o aluno vai realizar de leitura ou de escrita mas no fundo precisamos sempre uma carta um mapa conceptual que chamamos modelo didáctico do gênero precisando que dimensões são importantes para o ensino e o trabalho sobre o modelo didáctico de gênero para mim é fundamental como orientação para os professores mas também para poder analisar os textos Tercer ponto Tanto Bernard Schneur Jean-Paul Broncard e eu temos uma formação de psicolinguística no início e damos muita importância à análise das capacidades de linguagem que é uma capacidade de linguagem e que tipo de realização pode se desenvolver com a linguagem nós falávamos sempre de três categorias de capacidades capacidades da acção ter a possibilidade de entrar no uso da língua por exemplo a capacidade da acção de compreender a consigna a tarefa que eu propus a um grupo de alunos de inventar uma fábula com dois animais do braço inventar uma nova fábula o que exige ter a capacidade de entrar no acto em um acto de linguagem pode ser o mesmo sou capaz eu de reservar um quarto de hotel por telefone em português entrar na acção a capacidade de entrar na actividade de linguagem mas nós falamos também de capacidades discursivas é o momento que nos adaptamos a organização e a estruturação do discurso fábula sabendo que uma fábula tem uma apresentação das personagens que são animais mas que falam e que tem características humanas e que se organiza com uma apresentando a situação em que se encontram os dois animais inicial a raposa o corvo por exemplo que complicação qual é a dinâmica da actação das personagens e geralmente com um diálogo argumentativo na dinâmica dos personagens até que se chega a uma resolução da complicação da história e a fábula termina com uma máxima o provérbio moral que a moral da história capacidades discursivas quer dizer a capacidade de entrar na estrutura organizativa do gênero e em terceiro lugar capacidades lingüístico discursivas que são estrictamente o que dá sentido o termo de gênero textual porque em uma língua natural como o português brasileiro qual é o domínio da configuração de unidades lingüísticas que vão nos permitir escrever ou representar teatralmente uma fábula muito bem eu tenho uma discussão com Vera Cristobal sobre a questão duas capacidades mais porque na oralidade os textos sempre são multimodais e multissemióticos falo de capacidades multimodais e multissemicas como se combinam os signos e as modalidades de comunicação que implicam os gestos a entonação por exemplo José Ricardo organizador do congresso é capaz de cantar em público ou fazer uma paródia musical eu sou incapaz mas é um gênero a canção que implica a melodia na oralidade sempre se implica a entonação e a melodia mas se tem signos linguísticos ligados aos gestos ao uso das mãos a mímica facial que tem que ser tomados em consideração da mesma maneira que na minha fala o apoio da escrita com os slides ajuda a combinar signos de natureza diferente eu añado as capacidades de construção de significação porque no caso da leitura a combinação das outras capacidades contribui a interpretação e a construção de significação de tal maneira que se você lê o mesmo poema ou a mesma fábula estávamos falando de fábulas cinco vezes talvez você está reconstruindo a significação porque captou de maneira diferente um dos signos mobilizados misturados combinados então é importante a análise das capacidades também para analisar o que vamos estudar hoje que são os obstáculos e as regulações do professor e o quarto elemento importante da teoria dos gêneros é a engenharia didáctica nós falamos no passado falamos desde sempre da nossa só de secuencia didáctica que é uma ferramenta de engenharia didáctica que acho que dá bons resultados e hoje as diversificamos e falamos de minisecuencias didácticas ou circuitos mínimos de atividades para desenvolver as capacidades de um gênero textual mas falamos também de itinerários que é uma forma diferente de organizar o ensino por etapas multiplicando as atividades do aluno escrevendo vários textos e depois de cada escrita reescrita revisar mais reflexão atividades metacognitivas ou metalanquageiras ou metagráficas para permitir não unicamente desenvolver a escrita mas ter um controle consciente dos procedimentos mobilizados para o desenvolvimento da escrita vamos a passar ao slide seguinte aí tem a imagem de dois libros um sobre oral e outros sobre secuencias didácticas que foram importantes no desenvolvimento da nossa posição e vamos a passar o tempo que queda para terminar a palestra falando do novo projeto se você passa ou se passa no slide que é uma continuação das pesquisas que realizei até agora é a primeira vez que eu apresento o projeto é um projeto que quer estudar como se ensina a oralidade a fala a fala e a escuta a compreensão oral porque vocês vão ver que é compreensão oral e como a minha preocupação maior é ver como se trabalha com os alunos que acabam de chegar a Suíça a diferentes idades os recém-chegados na Suíça falando o português do Brasil ou o português de Portugal ou o sérvio croata ou o inglês ou o chinês diferentes línguas como se articula o trabalho na aula geral nas classes de acolhida ou as estruturas de apoio para eles não ensino especializado para eles a pesquisa responde a uma demanda social importante das partes dos professores porque eles se dan conta que o trabalho que eles realizam com o conjunto da aula tem que ser diferenciado com os alunos que não são alófonos que não são de língua primeira familiar francesa alguns deles que são bilingües mas isso vai nos permitir clarificar quais são os objetos de ensino na compreensão na produção oral e vocês vão ver que aqui vai ser na compreensão de um conto oral e vamos ver que precisamos no caso do trabalho coordinado entre a classe regular de francês no meu caso mas no seu caso seria de português e a classe especializada vamos ver que dispositivos que ferramentas de trabalho que instrumentos de trabalho podem ser propostos para melhorar o ensino e também a avaliação porque se não conhecemos quais são os obstáculos os erros as dificuldades dos alunos no meu caso por exemplo se Eulália não comenta não corrige os meus erros de português é muito difícil para mim progredir os alunos que não são de língua materna como os seus alunos de inglês de espanhol de português mas também os alunos nordestinos quando tem que utilizar uma variedade de uso diferente a linguagem coloquial que não se tem que penalizar mas eles têm que diversificar as práticas se não tem uma regulação é muito mais difícil aprender e o meu interesse do ponto de vista teórico é mostrar da mesma maneira que eu considero que a língua não é um sistema fechado que um sistema complexo aberto em muitos casos eu vou definir por exemplo o sistema ortográfico de plurisistema eu vou analisar o sistema didáctico como um plurisistema aberto dinâmico e complexo e complexo pasamos ao slide seguinte e quais serão as minhas questões que ensinam os professores na oral tanto os professores da aula regular da classe regular como os professores de classe especializada ou de apoio pedagógico ou de classe de acolhida isso poderia ser o caso estudiado com os alunos do Brasil do origem ameríndio que aprendem o português que falam outra língua com a família que na escola estão aprendendo o português e quais são as capacidades a segunda questão quais são as capacidades primeiro valorar as capacidades presentes e quais são os obstáculos porque se nós conhecemos os obstáculos nós vamos poder afinar sobre que intervenções são interessantes e como regular então vamos a falar de obstáculos para os alunos mas também para o professor porque tem uma visão das interações sociodiscursivas que pode ser angelical como se o desenvolvimento que sempre a interação do professor e do aluno sempre funcionasse bem mas tem muitos momentos em que o professor não compreende o que passa e tem momentos que o aluno não compreende e tem momentos em que o professor crea impedimentos para que o aluno aprenda e tem alunos no Brasil que abandonan a escola porque não chegam a entrar porque os obstáculos são masivos e não se sentem na comunidade discursiva da escola então a terceira questão quais são as posturas e os gestos didácticos do professor como se regulam as aprendizagens e como se podem melhorar passamos o slide seguinte apresenta a equipe com por sorte duas pessoas de origem brasileiro Cláiz Alex Cordeiro e Carla Silva Admeyer mais que reúne várias instituições da Suiza e o trabalho se projeta também na Bélgica se está fazendo uma réplica e para o ensino do alemão e do inglês em general se passam para o slide seguinte eu vou explicar um elemento fundamental que é o seguinte em didáctica das diferentes disciplinas mas em particular em didáctica das línguas falamos de sistema principal a aula de origem a classe regular que tem objetos objetivos e objetos focalizados no programa no currículo ou acho que vocês chamam o plano estadual federal as orientações gerais do país mais mais quando o sistema educativo tem sistemas auxiliares que é o caso da Suiza que tem aulas de ensino especializado aulas professores que trabalham momentaneamente com alunos que tem dificuldades e tem as aulas de acolhida para os recém chegados de outros países que ainda non falan por francês e que son estruturas de apoio que chamaremos sistema auxiliar o sistema didáctico se combina con un sistema auxiliar e aí a diferencia do sistema principal os objetivos pasen ao slide siguiente os objetivos son relativos às necesidades dos alumnos no caso de uma classe de adaptação de apoio classe de acolhida o tempo realizar todo o programa não é a coisa mais importante o mais importante é permitir que os alunos o mais rápido possível se integrem se é uma escola inclusiva na aula ordinária ou regular e quando na aula ordinária ou regular um aluno tem muitas dificuldades passa a ter um apoio na classe de adaptação ou na classe de apoio ou de acolhida mas onde se pode diferenciar mais a a volta à aula ordinária é difícil então esse tipo de relação descrita por Tandón em 2014 que vamos a analisar é efetivamente uma pessoa que diz se não temos correção não se pode avançar mais que correção no sentido de se não se tem um ajuste uma intervenção é difícil progredir ok vamos a passar ao slide seguinte nas relações entre o sistema didáctico principal e o sistema didáctico auxiliar são importantes porque mostram como atualmente em um país como a Suíça para a aprendizagem da língua se joga se tem que observar o sistema do centro escolar da escola a importância que se dá nas línguas na escola o sistema didáctico que é a aula mas também os sistemas auxiliares então essa visão aberta do sistema didáctico ou como plurisistema quando se tem a responsabilidade de vários professores acho que é importante para compreender o percurso o itinerário dos alunos passamos ao slide seguinte e vou apresentar diretamente a pesquisa a pesquisa que vou apresentar se realizou em três escolas diferentes duas do cantão como o estado de Genebra e duas no estado de Vaux em que a capital é Lausanne na Suíça e as três escolas são um pouco periféricas não estão no centro da cidade e escolhemos as três escolas por a presença masiva de alunos de origem alófono que no quando chegaram à escola não dominavam totalmente a língua francesa e que têm direito a um apoio e que esse apoio é com outras professoras ademais da professora responsable da aula regular e o que vamos a ver quais son as prácticas as prácticas dos professores na aula regular e em paralelo con o mesmo alumno a práctica na aula de apoio ou o trabalho que faz con outro professor então o que fizemos é seguir três alunos en cada aula e ver qual era como trabalhava o alumno na aula regular como trabalhava o professor con o alumno na aula regular e como trabalhava o alumno na aula de acolhida ou de apoio pasen ao slide seguinte a pesquisa se organizan cinco etapas na primeira etapa é uma etapa de planificação das entrevistas e planificação e realização das entrevistas com os professores e com os diretores do estabelecimento porque numa perspectiva sociodidáctica sempre sempre olhamos qual é a organização da escola onde fazemos a observação e estudamos quais são os contextos no nosso caso multilingüe os usos de línguas familiares que é muito complexo na Suíça na segunda etapa observamos as prácticas efetivas quando falamos de sequência de ensino utilizada por um professor aí não é uma sequência didáctica elaborada por os pesquisadores ou por nos livros didactivos estamos falando de que é o que faz o professor espontaneamente e partimos na segunda etapa de observação e análisis das prácticas efetivas do ensino da fala da compreensão oral na terceira etapa introduzimos o focus grupos grupo focal não sei como se diz em português que uma reunião entre os professores implicados e os pesquisadores para fazer um balance das observações da etapa 2 e por que insisto sobre o focus grupo ou grupo focal porque é um lugar importantíssimo na formação de professores de uma equipe fazer observações reunir-se e trabalhar conjuntamente e o tema central era como articular melhor o trabalho que realizavam com os alunos de origem alófono na aula regular na classe regular e na classe de apoio ou de acolhida quarta etapa na etapa 3 eles elaboram com os pesquisadores novas ferramentas de avaliação e sobre todo de trabalho e aí se tomaram decisões e trabalhamos juntos e a quarta etapa é a observação das práticas efectivas de ensino d'oral e uma nova se observa uma vez eles deciden trabalhar sobre um gênero e trabalhar com materiais novos elaborados com os pesquisadores se observam de novo as práticas e ao final se tem uma entrevista ou um grupo focal para fazer o balance do conjunto da pesquisa então insisto da novedade que representa o grupo focal porque é diferente a uma confrontação individual e a equipe docente a equipe de professores que trabalha e acho que tem uma força na formação maior que autoconfrontação que é muito individualista e a confrontação cruzada entre dois professores aí é uma equipe e os pesquisadores participam ao mesmo nível que os outros que os professores então passam ao seguinte a decisão tomada era de trabalhar a compreensão de contos e eles decidiram introduzir um trabalho que partindo da escuta de vídeo avaliação de capacidades de linguagem inicial a partir da escuta da avaliação dos problemas de compreensão de contos que tinham os alunos alófonos se criou uma ferramenta que chamamos o passaporte da língua porque que uma grade da avaliação que o aluno pode olhar uma espécie de passaporte por aluno e que permite a circulação de informações entre os professores e ao mesmo tempo é uma grade que indica em que elementos estão trabalhando e em que estão progredindo eu vou mostrar um exemplo para um conto que trabalhamos com alunos muito novos eram de sete ou oito anos e a partir deste instrumento ou ferramenta que chamamos passaporte de língua passamos um tempo trabalhando a escuta e a compreensão de textos e até chegar à produção também oral utilizada não unicamente para desenvolver a expressão mas também como através da expressão mostram a compreensão do conto porque eles terminam por restituir oralmente o conto que eles estão tratando de compreender e isso permite uma etapa de treino da produção oral e uma avaliação final da compreensão e produção dos alunos vou mostrar a imagem do passaporte para o conto dos três pequenos dos três porquinhos acho que se chama passe o slide por favor o passaporte se apresenta em cada gênero textual ou cada texto particular que trabalha tem um passaporte mas se passa a folia seguinte tem uma grade em que cada dia em que cada dia passe o slide seguinte por favor meu assistente e na grade com palavras graves se anota o que eles fizeram e os conselhos para o dia seguinte que se trabalha com outro professor e ao mesmo tempo permite a circulação dos conteúdos a informação e a circulação do trabalho entre o professor quando trabalha na aula e a aula de suporte em lugar de trabalhar sobre coisas diferentes o que eles estão realizando é um trabalho conjunto e coordenado entre a aula a classe regular e a classe de apoio ou especialista isso não quer dizer que tenham outras atividades diferentes mas para chegar ao objetivo de poder compreender bem o conto e poder restituir o conto em francês eles trabalham de maneira coordenada por que fizemos isso? Eu vou entrar nas considerações finais você vai passar nas folhas da conclusão porque vai ser suficiente eu não quero prolongar a minha conferência vai ser suficiente para que vocês compreendam o que passou na experiência que eu estou tratando de relatar é a última é a primeira conclusão a primeira ok quando nós analisamos as prácticas ordinárias as prácticas regulares efectivas do que passa na classe regular na classe de apoio vemos que funcionam como sistemas paralelos que a comunicação não é suficiente e quando trabalham a fala a escuta a compreensão oral sempre está associado à escrita é muito difícil encontrar nas observações iniciais práticas centradas na oralidade que é fundamental especialmente para os alunos alófonos na segunda etapa depois do focus grupo e da introdução do que chamé o passaporte eles se organizam para trabalhar sobre um objeto de ensino comum a compreensão de um conto escritoralizado e o passaporte é a ferramenta para que circule o trabalho entre os professores eles estão em um mesmo projeto e estão em um mesmo projeto e o projeto é articulado com o passaporte e os objetos se transformam em objetos viajeros que viajam de uma aula a outra e conseguimos graças ao grupo focal o focus group uma articulação entre o que passa com o equipo docente se passa na página seguinte das conclusões em todas as situações observadas o professor tem uma competência que eu quero señalar porque é um país importante sempre utilizam soportes e materiais concretos para trabalhar a oralidade jogos de carta elementos mas as atividades utilizam muito o jogo a qual coisa me parece interessantíssima mas o problema das observações iniciais é que tem muitas atividades dispersas em cambio na segunda etapa o feito de se coordenar de fazer um trabalho colectivo para trabalhar únicamente com um gênero permite uma continuidade e uma progressão o aluno tanto numa aula tanto na classe regular como nas estruturas de apoio sabem que está trabalhando com o mesmo projeto e que são a pesar da diferenciação que pode existir na aula regular ele tem um reforço que ele compreende na estrutura de apoio trabalhando sobre o conto utilizamos o sistema de relato personagem desenvolvido por Sandrine Ebi e Gleís Alex Cordeiro acentraçado con os pequenos porque estou falando da escola primária esqueci de falar que era de alumnos de sete e oito anos o feito de trabalhar uma sequência minimal de actividades sobre o relato centrado nos personagens e nas ações dos personagens e os sentimentos e as intenções dos personagens nós conseguimos desenvolver as capacidades de construção do sentido orientadas pelo passaporte o passaporte e análise o modelo didáctico do conto é um modelo didáctico baseado em as características das personagens ligadas na narração ajudam a orientar concretamente o trabalho dos professores e se no início eles centravam o trabalho sobre a escrita ainda que eles disseram que trabalhavam sobre a oralidade aqui é o conto oral que é desenvolvido é a escuta de versões do conto a discussão sobre o conto e sobre as características dos personagens mas combinando o trabalho entre os dois sistemas o sistema didáctico principal o sistema regular ou ordinário e na segunda etapa os alunos alófonos aumentam a participação eles tinham muita dificuldade em participar nas atividades de grupo na aula regular a forma de combinação e articulação entre as diferentes professoras que trabalham com eles aumenta a participação no sistema regular mas isso graças ao trabalho do sistema auxiliar se passa no slide seguinte que tipo de obstáculos sorpresa tem muitos obstáculos que são de tipo cognitivo tanto na aula quando se trabalha a leitura e quando se trabalha a escuta não todos são obstáculos que se observam através da linguagem mas alguns estão ligados à ausência de saberes sobre o que se apresenta no conto então tem obstáculos de natureza cognitiva que se combinan con obstáculos lingüísticos e lexicais e no caso dos alunos de origem no francófono os que são de outras línguas os obstáculos lingüísticos lexicais ligados à oralidade e à fonética são muito particulares e se combinam con nós o que nós observamos é que era na primeira etapa era na aula regular que a professora separava os alunos de língua não francófona fazia trabalhar os outros e insistia sobre os obstáculos em actividades ao meu entender longas repetitivas em cambio o que passa na segunda etapa se cambiamos de slide pode passar o slide seguinte aí as barreiras cognitivas para compreensão do conto são trabalhadas nos dois sistemas mas as barreiras de linguagem gramática e lexical são abordadas de maneira mais individualizada no sistema e que não menos estigmatizante no sistema auxiliar preparando os alunos de origem não francófona para que se podam integrar na aula regular os obstáculos mais comuns ligados à oralidade estão relacionados com a projeção da voz a entonação pouco expressiva e têm um tratamento mais riguroso e fino dos obstáculos fonéticos e lexicais com os alunos não francófonos na estrutura da roda pasem ao slide seguinte por favor que tipo de regulações nós falamos de cinco tipos de regulações a primeira é dar um feedback positivo ou negativo a validação o que dizia uma das companheiras que escreveu a correção se eu foneticamente pronuncio uma palavra mal me corrija aí é uma reformulação muito bem Joaquim você falou bem português validação aí não funcionou bem mas no caso que você corrija a reformula são as duas primeiras primeiro tipo de regulações e essas são as regulações que dominam na primeira etapa mas na segunda etapa eles abordan mais os aspectos ligados aos personagens do conto como obstáculos cognitivos alguns lexicais mas sobre todo cognitivos que implicam todos os alunos o tipo de regulação é o questionamento em lugar de corrigir imediatamente ao aluno ou reformular o que ele diz ou mostrar o acordo ou desacordo sobre a compreensão o professor formula novas questões o acto de questionamento é muito mais importante e dá maior autonomia aos alunos para resolver os problemas para aprender não unicamente com a intervenção de feedback do professor mas questionando e tem algumas regulações complexas que o professor põe alunos juntos alunos com dificuldades e outros que não têm dificuldades para que eles resolvan os problemas de compreensão e de interpretação do conto e que essas actividades colectivas entre casais de alunos ou grupos de alunos mostram um impacto para no desenvolvimento dos alunos observados passo as conclusões generais que ao final da minha intervenção primeira em lugar de começar por propor sequências didácticas itinerários didácticos eu acho que as pesquisas ganham muito começando pela análise das prácticas de linguagem e que tanto a linguística aplicada como a didáctica das línguas precisam mais trabalhos analisando as prácticas de ensino e aprendizagem em que se vê como os alunos por que procedimentos passam os alunos para progredir e qual é o impacto das prácticas nas aprendizagens nas produções orais mas também na compreensão e na escuta segunda conclusão na observação das prácticas ordinárias e efectivas o trabalho entre os diferentes subsistemas e paralelo é pouco coordinado eu falo com respeito com os professores mas os professores não se falam não se coordinam suficientemente e eles não partem da avaliação das capacidades de linguagem do aluno eles não observam que nível de compreensão eles têm um aviso geral do perfil do aluno eles sabem que o aluno não é francófono que vem de uma família modesta isso eles sabem mas a observação concreta de quais são os problemas de fonéticos quais são os problemas na restituição de um conto quais são os problemas na compreensão eles não analisam suficientemente e isso o passaporte ajuda a avaliar os alunos e ajuda a organizar o aluno inventamos com eles uma ferramenta o passaporte que contribuiu a fazer circular as informações mas mais que circular as informações os objetos de trabalho é que desse ponto de vista o grupo focal o focus group não sei como vocês chamarem português é muito interessante para a pesquisa mas é sobre todo interessante para a formação docentes dos professores e finalmente se na etapa inicial o desenvolvimento do oral estava sempre associado à escrita a oralidade e no caso apresentado a compreensão da oralidade toma maior autonomia e é muito importante para o desenvolvimento dos alunos e aí termino espero não haver ultrapassado o tempo que irá um pouco difícil com o conjunto de aportes que eu queria transmitir mas se vocês têm ainda uns minutos para questionar eu estou aberto a responder as questões sobre a minha palestra então muito obrigada professor como a gente imaginava uma palestra excelente nós temos muitas perguntas mas eu fiz o seguinte eu coloquei aqui no chat privado o senhor vai ler eu numerei e o senhor escolhe qual é a pergunta que neste momento vou ler a você e vamos fazer oral porque sou muito meu agora olhar aí eu prefiro eu vou ler a pergunta tá certo eu vou escolher a primeira a primeira pergunta ela veio da professora Vera Cristóvão que também trabalha na perspectiva do interação sócio discursivo e que tem muitas contribuições aqui no Brasil fora daqui a dar a pergunta está aqui Vera Cristóvão como as práticas com um determinado gênero em sala de aula contribui para o agilinguageiro em contexto de circulação e consumo deste evento deste gênero desculpa se eu compreendi bem olha vou sair da minha situação quando se trabalha por exemplo a redação do ENEM é um gênero é um gênero que se trabalha porque as avaliações para entrar o exame do ENEM exige o trabalho se são vários professores que trabalham a circulação de saberes a centração sobre as características do gênero é fundamental eu acho que existem subgêneros de redação do ENEM e que a modelização didáctica da redação do ENEM é fundamental para melhorar o ensino eu considero importantíssimo a entrada pelos gêneros qual é o meu problema que não é únicamente um gênero depois você tem que combinar com gêneros mas a pesquisa que eu estou mostrando ainda que sejam resultados provisionais mostra uma mudança enorme nas capacidades gerais dos alunos de origem não francófono capacidade da exal você tem que ver que os recém-chegados antes da experiência do conto tinham um ou dois que não tinham a capacidade da exal eles eram incapazes de resumir de restituir o conto dos três porquinhos graças ao trabalho realizado no projeto entre as duas aulas a aula ordinária regular a classe regular e o sistema de apoio ao final eles conseguiam restituir o conto e que o feito de entrar nesta actividade tem consequências sobre outro gênero mas aí se seguia que tipo de capacidades estamos desenvolvendo o que é interessante para discutir eu espero poder escribir um artigo sobre a questão com Vera Cristobal e que a novidade do trabalho do que estou fazendo agora é que está centrada na compreensão e não unicamente na produção e que Vera Cristobal também trabalhou sobre a leitura e que nós temos que coordinar articular o que ela descobriu analisando as capacidades de construção da significação na leitura e o que eu estou observando para a oralidade então a resposta é clara a circulação de saberes sobre o gênero entre os professores ajuda e que a centração sobre o gênero vai ter consequências sobre o desenvolvimento da linguagem geral se pode demonstrar e se pode demonstrar inclusive com um único caso ok desculpe eu queria que você colocasse a pergunta como posso trabalhar sequência didática com alunos que estão aprendendo a ler utiliza a sequência uma sequência minimal para aprender a ler e tenha um projeto olha que idade tem sete anos seis anos quatro anos cinco anos diga-me a idade eu sou partidário dentro você tem um conto ou tem uma carta ou tem uma invitação e vamos a ter um projeto que vamos a ler uma invitação e vamos a responder escrita leitura escrita e vamos a ver como segundo as capacidades iniciais se eles compreendem alguma coisa ou não vamos a entrar e vamos a trabalhar as correspondências vamos a trabalhar a articular o trabalho sobre o código utilizando textos simples sobre o assunto eu acho eu acho que se podem criar circuitos de atividades mínimos organizados como sequências para trabalhar a leitura eu estou eu trabalho mais a produção mas estou estou seguro que pode funcionar e que pode combinar a compreensão do pequeno texto com o desenvolvimento das correspondências fonográficas entre segundo um certo ordem mas evitando outros problemas a questão eu dou uma resposta geral depois concretamente deveríamos ver no contexto que o senhor está trabalhando para ver concretamente como se organiza um circuito de atividades mínimo que chamaria sequência para mim uma sequência didática sobre a leitura muito bom maravilhoso aqui nós temos muitos professores que trabalham com a alfabetização acho que com certeza foi alguém que teve essa curiosidade porque o prof letras trabalha muito com sequência didática mas é a partir do sexto ano quando as crianças já estão lendo bem melhor então para a clientela que trabalha os professores que trabalham em turmas de alfabetização é a sequência didática precisa chegar muito mais à sala de aula eu acho que é por isso que a professora fez o professor fez essa pergunta professor nós temos muitas perguntas aqui e tenho uma que devido a hora o senhor está com muito tempo trabalhando eu vou fazer a última e as pessoas que ainda quiserem manter contato fazer pergunta elas podem deixar aqui a gente passa para o professor através do e-mail dele porque realmente muitas pessoas querem aproveitar muito do senhor é impressionante então a Silvia ela pergunta Silvia Maria Teixeira Monte ela pergunta poderia falar um pouco mais sobre a importância da aquisição no processo de desenvolvimento da aprendizagem e aprendizagem da língua é uma pergunta muito o senhor faz um resumo na medida do possível claro a ver olha vou responder sobre articulação entre os três conceitos geralmente Piaget falava que tínhamos que conhecer as etapas da adquisição para ver as etapas da adquisição no desenvolvimento da linguagem para poder intervir didácticamente e nós decimos o contrário nós decimos que o que explica a aprendizagem da língua escrita são as etapas de ensino invertimos radicalmente a ordem a escrita se aprende graças ao ensino e começamos por observar o ensino para compreender a aprendizagem adquisição e desenvolvimento mas acho que no caso da oralidade tem gente muito chomskiana que pensa que é a emergência de um don natural biológico e que se adquire sem fazer nada e eu digo que não é justo o tipo de interação eu sou interaccionista sociodiscursivo e que adquisição que chamo eu apropiação da língua portuguesa para as crianças inclusive em situação familiar graças às interações não unicamente da mãe não sou tão sexista do entorno familiar e do entorno general com a criança e que adquisição não é um desenvolvimento natural como uma planta adquisição e adquisição e desenvolvimento de linguagem é resultado sistematicamente das interações dos intercâmbios com a linguagem o que é importante é ver que discursos orais produz a mãe ou pai ou irmãos em intercâmbio com a criança para desenvolver para permitir adquisição eu começo por observar como entra nas interações para compreender o desenvolvimento não sei se respondi a questão mas é a minha forma de ver a coisa eu sou interaccionista sociodiscursivo de forma radical muito bem também estou sou tão interaccionista sociodiscursivo que o diálogo com os autores em linguística em psicologia de outros paradigmas me interessa porque eu o meu desenvolvimento acadêmico é importante para o congresso que vamos que vocês vão ter no Brasil e graças aos intercâmbios com a alteridade eu não quero discutir unicamente com os que pensam o mesmo que eu eu aprendo mais em interação com gente que me aporta coisas diferentes nesse sentido eu guardo o meu paradigma mas acho que é muito importante fazer dialogar e intercambiar entre paradigmas diferentes com certeza é necessário como o senhor é professor eu queria muito que ao final o senhor fizesse umas considerações para as pessoas que estão nos ouvindo esse evento ele é muito importante para nós o senhor estar aqui é muito importante para nós primeira consideração eu olho a Maria Bonita do interaccionismo sociodiscursivo a professora Lália Lurkan mas não vejo o público é uma frustração enorme os lives para mim tem uma possibilidade nova uma ferramenta nova que transforma a comunicação e permite a 8 mil quilômetros o diálogo muito bom mas ao mesmo tempo eu gostaria a presença dos brasileiros segunda coisa eu falei hoje de obstáculos e regulações e o Brasil tem atualmente impedimentos que é mais importante impedimentos políticos e sociais relativos à educação e à academia que são ainda mais importantes que os obstáculos porque o obstáculo epistemológico é o que nos faz progredir e faz progredir a ciência nas pesquisas a gente que participa no congresso vai provavelmente na saída do congresso aprender coisas novas acrescentar conhecimentos mudar a partir de obstáculos de compreensão compreender mais os fenômenos mas vocês estão em uma situação em que o país tem impedimentos impedimentos não obstáculos impedimentos para o desenvolvimento educativo e para o desenvolvimento acadêmico e que a gente das faculdades de letras ainda mais porque é dentro de imagino que com a pandemia a saúde se vai cuidar um pouco mais é impossível que não tenha auxílio social mas as verbas para a educação não se estão desenvolvendo no Brasil quando o futuro do Brasil depende fundamentalmente da educação e a educação do desenvolvimento também ou fundamentalmente também do desenvolvimento do letramento então eu quero mandar a minha solidariedade com vocês porque vocês ademais de obstáculos epistemológicos para avançar que são interessantes porque as tensões nos fazem progredir estão em situações de impedimento para progredir e que eu à distância considero vocês como heróis e tem sempre sempre a solidariedade do professor Joaquim Dost do pequeno professor da Suíça muito sensível à situação do Brasil em particular à educação do Brasil e acho última coisa que as pesquisas do interaccionismo sociodiscursivo e da linguística textual e da semiótica das diferentes disciplinas que evoque progrediram muito no Brasil nos últimos anos eu sou avaliador de publicações no Brasil sinto o progresso e cada vez mais tem autores muito bons no Brasil e com uma projeção internacional desse ponto de vista espero que o Congresso ponha em evidência os trabalhos brasileiros que para a língua portuguesa tem que ser os trabalhos brasileiros Obrigado minhas desculpas por os erros em português brasileiro mas as minhas palestras são as minhas aulas para aprender português espero que vocês me mandem comentários sobre o meu português para aprender porque eu venho aqui para aprender Joaquim é muito bom trabalhar com você é muito bom é uma aula sempre que a gente conversa com você eu queria agradecer aos ouvintes mas eu queria também fazer um pedido a eles olha meninos professores alunos pesquisadores colegas tenham paciência para nós chegarmos a este ponto nós trabalhamos muito tá nós trabalhamos muito e nós precisamos da paciência de vocês tudo será resolvido tudo será resolvido Ricardo Isabel Eulália professora Mônica Carneiro todos nós estamos dia a dia cada minuto pensando em fazer o melhor portanto qualquer coisa entendam que a gente está querendo o melhor para todos nós muito obrigado professor Joaquim vou pedir a você que o seu fechamento seja musical eu vou cantar eu acho que eu faço um encerramento musical tchau como vocês tchau 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 Legenda Adriana Zanotto